Boa noite. Ele dirige os destinos da cidade maravilhosa. No centro do Roda Viva está o prefeito do Rio de Janeiro, César Epitácio Maia. A trajetória do carioca César Maia não é exatamente um exemplo de coerência política. Ele está hoje no PFL, depois de ter sido preso três vezes como militante de um grupo marxista clandestino e se refugiado no Chile no fim dos anos 60. César Maia voltou do exílio com um diploma de economia, casado e com dois filhos. Filhou-se ao PDT e assumiu a Secretaria de Fazenda do Rio no governo de Leonel Brizola em 93. Elegeu-se deputado federal em 86 e 90 e em 91 rompeu com Brizola e entrou no PMDB. Disputou a Prefeitura do Rio e prometeu que, se eleito, convocaria até um exército para conter a violência na cidade, que, segundo César Maia, vivia uma guerra civil. Com esse discurso, derrotou Benedita da Silva do PT no segundo turno. Em 95, trocou o PMDB pelo PFL e admitiu pela primeira vez que pode ser candidato a governador em 98. César Maia ficou conhecido também por uma série de atitudes polêmicas, como a de querer manter o horário de verão só no Rio e obrigar motoristas de taques a usar gravata. E também por enfrentar problemas sérios, como a escalada da violência no Rio, que, em 93, horrorizou o mundo com episódios como a Chacina da Candelária e a tragédia provocada pelas chuvas em fevereiro último, quando os deslizamentos nos morros deixaram quase 70 mortos e 2 mil desabrigados. Bem, para entrevistar o prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, nós convidamos essa noite o diretor de redação do jornal O Globo, Merval Pereira, o Luciano Soassuna, que é redator-chefe da revista Isto É, o editor da revista Veja, no Rio de Janeiro, Alfredo Ribeiro, a Cláudia de Souza, chefe da sucursal do Jornal do Brasil, em São Paulo, o secretário de redação do Jornal da Tarde, Marcelo Mendonça, e o Maurício Sticer, que é carioca e repórter da Folha de São Paulo. O Roda Viva é transmitido em rede nacional com 150 outras emissoras de 18 estados brasileiros. Se você quiser enviar aqui as suas perguntas ao prefeito César Maia, use o número 252-6525. 252-6525. Se você preferir o fax, ligue para o número 874-3454. Eu vou repetir, 874-3454. Bem, antes de começar aqui a entrevista com o prefeito César Maia, eu peço a sua licença para manter uma tradição de pluralismo desse programa e ler aqui um fax enviado pelo Pedro de Camargo Neto, que é presidente da Fundepec, Fundo de Desenvolvimento da Pecuária do Estado de São Paulo, a propósito da entrevista com o fotógrafo Sebastião Salgado, que nós levamos ao ar na semana passada. Diz o Pedro de Camargo Neto, primeiro, ele parabeniza o programa e o Sebastião Salgado pelo seu brilhante trabalho, e gostaria de esclarecer dois pontos. Um, não é correto afirmar que a carne bovina francesa é mais barata do que a brasileira. Ela é muitíssimo mais cara, custa 3.500 dólares a tonelada da França, 1.500 dólares custa a tonelada no Brasil. E não é correto afirmar que existe sobra de carne bovina, sendo esse o fator de redução de preço. A carne bovina está mais barata em termos reais, em função de aumentos de produtividade. Ainda no ano passado, houve falta do produto, sendo importado 270 mil toneladas dos países vizinhos do Mercosul. Bom, aí está a nota do Pedro de Camargo. É uma questão de números. O que o Roda Viva pretende é que a questão, acho que como toda a sociedade brasileira, é que a questão agrária brasileira seja resolvida o mais rápido possível. Boa noite, prefeito. Boa noite. Como está o Rio de Janeiro? Bem, graças a Deus, vivendo as nossas dificuldades, claramente o Rio vive um momento de transição, enfrentou uma crise quase terminal, aí no final dos anos 80, início dos anos 90, agora passa por um processo de reversão de expectativas, de intervenções profundas na área urbana, de reconquista de espaços econômicos, de representação política nacional, e eu estou muito otimista. Prefeito, hoje o Rio de Janeiro volta a ser centro de atrações de boa parte do noticiário, não só nacional, como internacional. Iniciou-se o julgamento dos acusados pela chacina da Candelária em 93. Como o senhor avalia esse julgamento? Como o senhor está vendo esse julgamento? Bem, é um momento importantíssimo, não apenas para a cidade do Rio de Janeiro, mas para todas as grandes cidades, principalmente, enfrentarem uma questão absurda, grave, como uma questão do menor abandonado, hoje chamado de menino de rua. Quando eu assumi a prefeitura, a prefeitura tinha inaugurado, em dezembro de 92, uma casa de acolhida. Hoje, talvez até produto e sequela dessa chacina, hoje a prefeitura conta com 18 casas de acolhida e abrigos, conta com um programa para resocializar as crianças que estão nas ruas, tem uma ação contundente em relação às crianças mais pobres, sistema de creches, pré-escola, e infelizmente isso foi produto de uma reação nossa a uma situação quase de barbárie que nós temos vivido nesses anos. Os homicídios de criança têm lançado o nosso país ao noticiário internacional, um noticiário que nos entristece, que nos magoa, mas que é verdadeiro, e que nós temos que responder com solução e não com desculpas. É o que podemos fazer nesse momento. Agora, prefeito, se eu pudesse complementar a pergunta, a sua prefeitura é conhecida como detentora de bons recursos em termos de caixa. No entanto, é claramente insuficiente esse programa que o senhor mencionou. Nós também hoje estamos à véspera... Por que é claramente insuficiente? O programa que o senhor mencionou. Mas por que é claramente insuficiente? Eu já complemento a minha pergunta. Perfeito. No entanto, hoje, às vésperas, como contribuinte de entregar meu imposto de renda, e sendo mãe, eu lhe faço a seguinte pergunta. Não é possível divisar alguma coisa um pouco mais ampla e um pouco mais abrangente para retirar, de fato, essas crianças e esses jovens da rua? Não só na sua cidade, mas em todas as cidades do país, está certo? O problema não vem diminuindo. Ele vem não crescendo. Ainda houve assassinatos, enfim, de crianças, ainda agora, nos últimos dias. Então, eu gostaria de saber se não é possível, ao longo dos últimos anos, as populações das cidades brasileiras viram governos de todos os partidos se sucederem e o problema do menor abandonado nas cidades continuou. Então, eu gostaria de saber, com toda a experiência que o senhor tem e, enfim, com essa tradição de técnico, além de político, o que, afinal, é possível fazer de mais abrangente e de mais eficaz? Olha, a questão anterior a retirar as crianças das ruas é não deixar as crianças irem para as ruas. A cidade do Rio de Janeiro é a única cidade do Brasil que tem responsabilidades completas sobre o sistema de primeiro grau. Nós temos praticamente 700 mil crianças na rede escolar que, durante o que se chamava, no meu tempo, de curso primário, nessa fase de primeira, quarta série, elas permanecem nas escolas. Mas, a partir da segunda fase, chamada anteriormente de ginásio, elas começam a sair. Se nós temos 100% de crianças no curso primário até a quarta série, nós terminamos o curso de ginásio, a oitava série, com 35% das crianças que entraram. E, principalmente, os meninos saem muito mais das escolas em função das suas necessidades econômicas e de suas famílias. Então, não está na hora de agir em cima dos pais, dessas crianças? Exatamente. Então, a intervenção tem que ser principalmente na escola pública. Nós estamos tratando de uma quantidade, talvez, de 1.200 ou 1.300 crianças nas ruas e estamos tratando de cada fração de idade no Rio de Janeiro, são 100 mil crianças. E aí, tem que ser concentrado os nossos esforços de manter a criança dentro da escola. Nós temos um programa combinado de ressocialização das crianças que estão nas ruas, já citei alguns números de abrigos e casas de acolhida, e temos um programa direcionado à mãe, principalmente, à mãe-chefe de família, à mãe carente. No Rio de Janeiro, 26% das mulheres são chefes de família. Mas, entre as famílias mais pobres, mais de 50% delas são chefes de família. Nós temos um programa de Bolsa de Alimentação que é voltado para essas mães para estimulá-las, junto com a Prefeitura, a manter suas crianças em sala de aula. Que proporção de mães esse programa atende com relação ao universo total? O senhor tem números? Nós começamos com 10 mil mães e estamos chegando, nos próximos dois ou três meses, a 40 mil mães. É um número importante se você imagina que na pré-escola a Prefeitura do Rio de Janeiro tem um efetivo de crianças de mais ou menos 40 mil crianças. Então, quando nós falamos de 40 mil mães, nós queremos falar, talvez, de 120 mil crianças, porque essas mães mais pobres, infelizmente, têm uma prola numerosa e o atendimento a elas tem uma repercussão muito maior do que o número delas. Então, é um trabalho intenso que vem sendo realizado. O Rio de Janeiro aplica, para você ter uma ideia, eu estou falando do balanço de 1994, que eu não conheço ainda o balanço das capitais, de 1995, conheço da cidade do Rio de Janeiro. Mas nós aplicamos, por per capita, R$ 80,00 em educação. As cidades que mais aplicam a educação não aplicam R$ 70,00 per capita, aplicam R$ 60,00, R$ 65,00, R$ 62,00. E nós estamos aumentando esses investimentos nossos em educação, que é onde se retém a criança e se impede que se vá para o outro lado, que é o lado muito mais difícil, que é recuperar crianças que muitas vezes foram deformadas, brutalizadas pelo convívio com o crime, com a rua. Professor, desculpe, prefeito, desculpe, a Leti Nogueira, lá da sua cidade, do Rio de Janeiro, pergunta se seria justo o piso salarial do professor de ser de R$ 400,00, quando no final o piso salarial é de R$ 480,00 e segundo ela as escolas estão fechando, não tem professor para dar aula. Como o senhor vê essa situação no Rio de Janeiro? É completamente insuficiente. O piso no Rio de Janeiro, para meio expediente, são R$ 400,00. No estado do Rio de Janeiro são R$ 215,00. No estado de São Paulo são R$ 205,00. No estado do Paraná são R$ 194,00. Quer dizer, nós estamos praticamente com o dobro do piso das redes massivas que existem no Brasil. A única rede que se compara salarialmente, redes massivas, insisto, é com o Rio de Janeiro e a Prefeitura de São Paulo, que tem numa faixa o professor de primário, o Rio está um pouco superior a São Paulo, e no professor de ginásio, São Paulo está um pouco superior ao Rio. Mas fora do Rio e São Paulo, que pagam mais ou menos de piso R$ 400,00, as redes pagam pessimamente. Isso precisa ser revertido e nós precisamos alocar recursos crescentes à educação. Eu recebi a Prefeitura, então, os balanços, aplicando 16% das receitas correntes de educação, portanto, muito abaixo do que dispõe a Constituição Federal, num truque que os estados e municípios usaram na medida que a lei caracteriza a correção monetária das aplicações financeiras como receita patrimonial e não como receita tributária. Se nós entendêssemos a correção monetária como receita tributária, nós teríamos números muito baixos. O Rio de Janeiro aplicava 16%, já está aplicando comigo, nesse momento, 26%. Prefeito, ainda a respeito de números, ontem, no jornal O Globo, o governador do estado do senhor disse uma polêmica sobre os números ou como o senhor usava os números, diz o seguinte, depois de César Maia, nenhum número é mais confiável. Como é que o senhor recebeu essa declaração do governador? O governador nunca foi muito à vontade com os números, quer dizer, quando se cita cifras para ele, aquilo ali é grego, né? É um advogado, um advogado ilustre, mas que nunca entendeu bem os números e dão os números para comprovar. Eu recebi a administração dele com 16% das receitas correntes em educação. Hoje, aplico mais de 26% das receitas correntes em educação. Como é que o senhor vê as críticas de que o senhor está gastando mais dinheiro no Rio Cidade em obras que seriam cosméticas, necessárias, mas cosméticas, e não em saúde e educação, que seriam realmente os grandes problemas do Rio? Olha, rede de esgoto não é cosmético, é investimento em saúde. O Estado está falido, eu tenho aplicado pelo Estado na recuperação da rede de esgoto nos principais centros comerciais da cidade do Rio de Janeiro. A recuperação de rede de drenagem também não é cosmético. E gerar conforto para a população também não é cosmético, é uma necessidade. O quintal do rico é a quadra de tênis, é a piscina, é a angra dos reis. O quintal do pobre é a rua, é a praça, ele quer conforto aí. Agora, há uma diferença entre os recursos que são aplicados. Eu, como economista, durante o Plano Real, consegui que a Prefeitura do Rio de Janeiro tivesse um extraordinário ganho com um plano que me pareceu, me parece muito importante para o país. de julho de 94 a final de 95, eu tive de recursos, de juros, juros são despesas para os estados, municípios e para o governo federal. Para a Prefeitura do Rio de Janeiro ainda são receitas. Eu tive de receita de juros 500 milhões de reais. Eu não posso aplicar receitas de juros em programas contínuos, porque eu quebro a Prefeitura na próxima administração. Quer dizer, os juros foram todos aplicados em programas descontínuos, portanto, em investimentos. Se eu lanço receita de juros em custeio e no final da administração a dívida pública ao invés de gerar receitas volta, que voltará daqui a três ou quatro meses, a gerar despesas, a próxima administração fica inviável. Essa é a razão. O senhor não teria perdido a batalha da informação para explicar melhor que as obras que o senhor está fazendo são necessárias e não são apenas cosméticas, como eu acho que é a impressão... Eu acho francamente que eu estou ganhando a batalha da informação. É um processo, é um método. Mas, prefeito, se o senhor está ganhando a batalha da informação, como se explica o senhor ser, hoje, um dos prefeitos mais impopulares do país? A pesquisa datafolha publicada hoje, feita nas 12 maiores cidades do país, aponta o senhor como o 11º prefeito mais popular ou o penúltimo prefeito em termos de popularidade, só atrás da prefeita de Salvador. Olha, se você tem 70% de avaliação regular, ótimo e bom, você pode achar que essa performance é uma performance ruim numa cidade tão difícil, tão polêmica? Você pode interpretar que é 70% de regular, péssimo e ruim também. Não, não. Regular é regular. Nota 5, você passa de ano. Olha, prefeito, uma coisa a ser considerada, por exemplo, em dezembro de 94, o senhor deu uma decolada grande na avaliação de ótimo e bom. subiu de 13% para 26%. E houve uma queda violenta de ruim e péssimo. E agora, esse grafo, embora relativamente estável, começa a apontar na direção contrária, quer dizer, volta a subir o ruim e péssimo e cai o ótimo e bom. O que o senhor atribui a essa variável, a sua seleção na FURGAS? Inclusive, a Folha de São Paulo publicou bem o gráfico. Eu estou com ele aqui. Ela publica dentro de quadradinhos. Se você colorir aquele quadradinho, você vai verificar que está oscilando dentro da mesma faixa. porque a pesquisa de opinião não tem a precisão milimétrica do 25% ou do 26%. Então, desde junho de 1995, quando mudou completamente a expectativa da população do Rio em relação à minha administração, você sair de 54% de ruim e péssimo e vir para a faixa de 25% é uma recuperação notável. E nessa faixa, a prefeitura, o prefeito se encontra há um ano. Agora, é uma prefeitura polêmica que atua na contramão de tudo o que se fez nos últimos 10 anos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, na década de 80, foi o palco da desordem, foi o palco da bagunça, foi o palco em que o discurso da desordem e da bagunça provocou vitórias do governador Brizola de 54%, 55%, maioria absoluta. Tirar Camilo da rua, como nós tiramos de todos os corredores comerciais, reprimir a indústria da invasão do solo urbano, reprimir a anarquia da falsa mendicância, da pivetagem abusiva, restituir a cidade, ao cidadão, a cidade que é a sua, os corredores, as calçadas, as ruas e as praças, isso tudo é impopular numa cidade que nem metade da população tem carteira assinada. Agora, ser impopular, ter coragem para ser impopular, enfrentar as maiorias anteriores e construir progressivamente novas maiorias, é um ato político que me parece além daquilo que eu imaginava que eu pudesse fazer num período tão curso de administração. Perfeito. Dizem que o senhor aprendeu do prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, que obra boa é obra polêmica. Aparentemente, polêmica é o que não falta na sua administração no Rio. A população reclama que a cidade está desburacada pelas obras do Rio Cidade. O senhor realmente teve esse papo com ele? Isso foi um almoço no estado de São Paulo? O prefeito se dirigia a uma repórter que reclamava de uma obra polêmica. Ele contava de um conjunto habitacional que ele fez e perguntou se ela conhecia aquele conjunto habitacional. Ela disse que não. Ele disse que foi a maior obra habitacional da América Latina. Você não conhece porque não foi polêmica. Eu nunca mais na minha vida faço nenhuma obra que não seja polêmica. Então, essa eu acho interessante a sacada do... Por quê? Porque as intervenções polêmicas, elas geram na base da sociedade a discussão no botiquim, na oficina de trabalho, na esquina. E essa polêmica gera opinião. E essa opinião gera participação. Ele garante o maior espaço na mídia. Bem, a mídia não é um problema nosso, é um problema de vocês. Quer dizer, nós no máximo produzimos fatos. Vocês é que produzem notícias. Nós não temos uma responsabilidade de ter... Ou factóides, como o senhor... Quando é carregado de imagem, mas sempre isso a gente precisa ter clareza. Eu não produzo notícia, eu produzo fatos. Vocês é que transformam o fato em notícia. Mas tudo bem, mas existem fatos que o senhor possa provocar que o senhor já sabe que gerarão notícia. Não, você não pode imaginar que os meios de comunicação sejam tão ingênuos que um político sem grande experiência, como é o meu caso, um técnico, um tecnolítico, através de dois ou três fatos vai conseguir a primeira página dos jornais. Ou o fato é relevante ou a imprensa é ingênua. Mas, por exemplo, o caso não mudança do horário de verão, por exemplo, é um fato que seria noticiado de qualquer maneira. Sim, mas o horário é de verão ou é de fevereiro? O fato ridículo é o horário de verão terminar no meio de fevereiro. Quer dizer, a notícia não é eu reclamar pelo horário de verão o ridículo é o governo federal dizer que o horário é de verão e terminar em 15 de fevereiro. Não, mas é uma convenção e não adianta um Estado querer ficar sozinho porque não resolve a grande questão. Como é que é na Europa? Há países, mas no caso há uma complicação. Não há nenhuma complicação, só uma complicação, as redes de televisão. Exato, por exemplo. Mas, pelo amor de Deus, quer dizer, você interrompe o verão de uma cidade com as características turísticas do Rio. Rio de Janeiro. Essa coisa toda, voos, compromissos, voos, compromissos, uma série de coisas que tem que sofrer uma adaptação. Vai na Europa. Isso se encaixa através do computador. Há 20 anos atrás havia alguma complexidade. Hoje, pelo amor de Deus, você sai às 8, chega às 7, você se organiza, você sai de Paris para Luxemburgo ou sai para Londres ou vai para Frankfurt. Pelo amor de Deus, duas, três horas de viagem. O ridículo é o governo federal não garantir as cidades litorâneas do Brasil, que são cidades de forte impacto turístico, que geram receitas indivisas para o país, um horário de verão que tem abrangência do horário de verão nos Estados Unidos. Eu acho que uma das grandes qualidades suas é esse entendimento do que é o Rio de Janeiro e essa coisa do Rio de Janeiro ser uma cidade turística, de serviço. Isso eu acho que o senhor entende muito bem. Agora, o senhor tem um lado moderno que eu acho muito interessante. Agora, tem uma raiz populista que o senhor não abandona. Por exemplo, quando o senhor diz que estritou as ruas para provocar engarrafamento e provocar as pessoas a não andarem de carro. Teoricamente, o senhor está certo. Agora, a decisão não é muito autoritária? Não era melhor o senhor ajudar a fazer um serviço de transporte coletivo melhor na cidade? Ajudar o metrô e depois provocar o engarrafamento? Olha, Merval, eu não disse isso. Eu tenho aquela máxima do Antônio Balbino. Eu nunca desmento a imprensa. Eu faço uma nova afirmação. Muito bem. O que eu disse é que a minha preocupação era com a senhora de 65 anos que precisa andar na calçada com conforto. Era com a mãe que quer andar com o seu carrinho de bebê. A minha preocupação é com o Velocípide que desapareceu das calçadas do Rio de Janeiro, substituído pelos camelôs, pelos plásticos azuis horrorosos. A minha preocupação é com os namorados. Então, eu estava ampliando as calçadas, gerando conforto para eles. Muito bem. Como compensação, você tem a faixa de rolamento estreitada, mas não diminuída. Por quê? Porque nós, nos pontos de ônibus, colocamos a área de estacionamento do ônibus e tiramos o estacionamento do meio da rua. Do ponto de vista de faixa de rolamento, nós mantemos a mesma coisa, embora a faixa de asfalto tenha sido diminuída. A nossa primeira prioridade, de longe, é o pedestre. Essa que é a grande questão. A cidade contemporânea não vive sem espaços públicos generosos. É aí o espaço da mobilidade do trabalho, da mobilidade social. É aí o espaço em que o povo se organiza, em que a sociedade se organiza. O Rio de Janeiro voltou, Merval, a ser uma cidade do século XVIII, debaixo do comando do Brizola, em que as ruas de espaços públicos viraram pontos de passagem, em que as pessoas fugiam das ruas para os seus condomínios ingradiados, fugiam para as suas ruas fechadas, fugiam das ruas como quem tem medo da convivência com outras pessoas. A iluminação das praias no Rio de Janeiro construiu espaços públicos, quase que dobrando a oferta anteriormente existente. Prefeito, mas com essa preocupação toda com a ordem, em fevereiro deste ano, no verão, o senhor se viu de novo diante do caos, com as inundações. Agora que se passaram várias semanas, gostaria que fizesse uma avaliação hoje sobre a sua atuação naquela ocasião e me dissesse se o Rio está preparado para as enchentes do ano que vem. Olha, hoje tivemos uma catástrofe em Recife. Há uma semana atrás uma catástrofe em Salvador. Hoje morreram mais de 30 pessoas em Recife. Recife está preparada para as chuvas. O prefeito Jabas Valsoncelos, que é o mais popular do Brasil, segundo a Folha de São Paulo de hoje, não está trabalhando corretamente. Agora, é um processo, quer dizer, uma cidade que teve por décadas e décadas a ocupação caótica que teve o Rio de Janeiro, uma cidade com a topografia do Rio de Janeiro, com as suas encostas ocupadas da forma mais caótica e absurda, e que apenas nesses três anos e quatro meses da minha administração é que a ordem começa a ser restabelecida. Quantas favelas foram reassentadas na minha administração? Quantos viadutos? Amanhã de manhã o viaduto Noel Rosa vai ter as famílias reassentadas em outro local e assim por diante. Nós estamos enfrentando a bagunça, a desordem que produziu votos, que produziu apoio político no Rio de Janeiro por muitos anos. Mas o senhor mesmo não é fruto desse momento político, da desordem? Sim, mas com consciência. O senhor é, inclusive, tido como uma pessoa que arrumava o caixa da desordem. Não, com consciência, quer dizer, ninguém é obrigado, ninguém está condenado a errar a vida inteira. Quer dizer, quando a pessoa erra e depois corrige seus erros, faz uma autocrítica e busca caminhos novos e melhores, eu acho que deve ser elogiada. Quer dizer, eu não sou condenado a estar errando e continuar errando. Então, eu vi de dentro, eu vi da cozinha o sindicato da desordem. Eu vi de dentro da cozinha o que significa usar como lastro para a ação política o lumpenzenato urbano. Eu vi o que significa a cumplicidade com o crime e eu não podia ficar parado ali dizendo, já que eu entrei pela porta errada, eu vou ficar nessa sala a vida inteira? Não. Saí pela porta que entrei e saí de forma aberta e fui para as urnas disputar majoritariamente a opinião do povo do Rio de Janeiro contra o candidato que de longe era o candidato mais forte, que era a deputada Cidinha Campos, deputada de 350 mil votos, derrotei a deputada Cidinha Campos, a atual senadora Berendita da Silva e todos os governadores que foram para o vídeo. Foi para o vídeo o Requião, foi para o vídeo o Alguino Azeredo, foi para o vídeo o Brizola e foi para o vídeo também o Lula e do outro lado um tecnolítico, um economista de plantão e a população ela buscou em algum lugar sinais para me eleger porque foi uma vitória surpreendente até para mim. Prefeito, você já citou duas vezes e meia a sua louvável luta contra a ocupação das calçadas pelos camelôs. Eu queria lembrar que também faz parte do seu currículo como paladino da ordem o apoio à candidatura do general Newton Cruz ao governo do Estado, o clamor pela reintegração do delegado Helio Vigio aos quadros de comando da Polícia Militar e a escolha de um coronel listado pelo movimento Tortura Nunca Mais na cúpula da Guarda Civil. Desordem se resolve no cacete? Não, olha aí, vamos aí pegar cada caso, o meu voto no general Newton Cruz que não tinha chance de se eleger governador O senhor deu apoio ao general Newton Cruz? Meu voto no general Newton Cruz foi um voto de protesto contra dois candidatos que se negavam a discutir segurança pública numa cidade onde a violência continua sendo a questão e a ordem do dia. Muito bem, então é um voto de protesto que eu sinalizava que daquele jeito nada seria resolvido. Nós estamos vendo aí, quer dizer, embora a política de segurança pública não seja mais acompliciada como era anteriormente, ela é frouxa, ela é insuficiente. Muito bem, então dei um voto de protesto e acho que fiz muito bem. Essa simbologia me deu autoridade para criticar como critico hoje. O delegado Helio Vígio eu convidei para ser candidato a vereador pelo PFL nessas eleições. Acho que é um delegado de grande currículo na Polícia Civil, acho que é muito melhor do que o delegado Helio Luz e não teria dúvidas em trabalhar com ele numa administração como a minha. O coronel Amêndola, ele, o depoimento, o depoimento de pessoas que combateram na luta armada é que ele foi um combatente de um lado que nunca entrou numa sala para tocar a mão em ninguém. Depoimento do Alfredo Serquiz que era combatente do outro lado. Muito bem, numa luta armada você tem que combater de um lado de outro. É muito diferente da covardia se entrar numa sala para torturar. E o coronel Amêndola tem realizado um trabalho no Rio de Janeiro excepcional. Quer dizer, muito dificilmente vai se encontrar um oficial da Polícia Militar. Ele criou o BOP no Rio de Janeiro que é a melhor força especial do Brasil, digo mais, de longe, só o nosso BOP. É uma força de elite. Foi ele que criou como major. Acho que muito dificilmente se encontraria um oficial da Polícia Militar com o gabarito, com a competência do coronel Amêndola. Prefeito, já compararam o senhor, ao menos o personagem que o senhor criou no Rio de Janeiro ao prefeito Jânio Quadros. Tem alguma relação com... O senhor vê alguma verdade nessa comparação? E queria saber se tem alguma inspiração janista a criação dessa comissão municipal de aconselhamento familiar sobre a programação de TV que o senhor criou no Rio. A esse propósito disse que o prefeito o Jorge Jorge Ara Camilo de Piedade no Rio de Janeiro pergunta de que maneira irá funcionar a comissão formada pela Prefeitura para classificar a faixa etária dos programas exibidos na televisão. O senhor tem competência ou a Prefeitura teria competência para montar um órgão desse tipo? Até fiquei perplexo de ver a reação contra algo que é aconselhado pela Unesco no seu último relatório agora em 96. A Unesco vai muito mais longe na comissão que tratou da questão da mídia. Ela quer que as famílias tenham acesso a bloqueadores. Ela quer que as emissoras de televisão possam marcar com uma bolinha ou com um triângulo ou com um quadrado o tipo de programação que vai ser levada naquele momento se tem conteúdo de violência. Enfim, então o que eu propus nas minhas responsabilidades educativas não foi tratar dos meios de comunicação. Ao contrário, para mim o que vale é a máxima de Dom Pedro II. Quanto os excessos dos meios de comunicação desculpa, quanto os excessos da imprensa mais imprensa. Eu não quero tratar dos meios de comunicação e verdade absoluta e total. Eu quero tratar do consumidor. Eu quero ir para as escolas na reunião dos conselhos de paz. De bem ou está brigado com a imprensa? Eu não entendi ainda isso. Como? O senhor está de bem ou está brigado com a imprensa? O que você acha? Não sei. Estou perguntando ao senhor. Para mim, eu estou de bem. Está de bem? Estou de bem. Eu tenho sempre insistido que um político que nada gasta em publicidade, como é o meu caso, só em campanhas de interesse público. Só provocando fatos. que tem os espaços que a imprensa tem me dado, francamente, quer dizer, para quem entende um pouco esse processo de contaminação de opinião pública, sabe que a imprensa do Rio de Janeiro tem sido de uma extrema generosidade comigo. Eu estava conversando há pouco tempo com a Agatha, que é minha senhora de imprensa, dizendo isso. Na hora que nós pegamos o noticiário em bloco, recolhemos assim, clipe de dois, três meses seguidos, é que se vê que a reclamação que muitas vezes se faz no governo, do tratamento da imprensa é justificada. Eu acho que o tratamento tem sido um tratamento muito generoso. Agora, essa é a ação, a ação de defesa do consumidor, é ir aos conselhos de paz e dizer esse programa aqui ele é carregado de violência. Não é admissível com desenho animado, aliene a criança para ele imaginar que precisa de um super-herói para resolver todas as questões. Para o senhor fazer isso, o senhor tem que ser autoridade da lei. Pela Constituição Federal, o senhor não tem essa autoridade. A Unesco está sugerindo isso, mas isso tem que ter uma lei para... Isso, Merval, foi muito bem estudado. Eu não estou entrando nos meios de comunicação, eu estou entrando na escola. O decreto, ele só diz isso. Eu vou informar os pais de alunos nos conselhos das escolas. Só isso. Eu não vou olhar para os meios de comunicação, eu vou conversar com a mãe de uma criança e vou dizer é um absurdo colocar um filme pornográfico numa televisão às nove e meia da noite. É um absurdo que esse filme seja colocado sem nenhuma sinalização, sem nenhuma informação permanente e se recolocar no vídeo proibido para menores de 16 anos, o que seja. É um absurdo que se coloque desenhos animados que fazem a propaganda da violência como se fossem desenhos para as crianças. As famílias têm que ser informados, o consumidor tem que ser informado. Apenas isso. O meio de comunicação é verdade total, absoluta. Prefeito, por favor. O senhor está aí, tem 40 minutos que o senhor apresenta um discurso aqui de uma extrema coerência e, no entanto, por vários fatos que o senhor criou, entrou quase como um samurai num restaurante japonês, varreu rua no Sambosa, não sei o que. O senhor ficou, criou ou disse no Rio que o senhor tem uma fama de maluco. Por que o senhor acha que tem esse tipo de... Olha, francamente, a isso eu devolvo a pergunta, porque eu sempre tenho dito que os políticos governando estados com grande visibilidade têm lá sempre uma alcunha. Dizem que um é bêbado, dizem que outro é ladrão, dizem que outro é corno, que outro é bicha. Para mim, o senhor falou maluco. Francamente, eu acho que nesse quadro de epítetos, eu estou até com um adjetivo positivo. O senhor gosta dele. Não, não é. Você é maluco por múltipla escolha, prefeito? Como? O senhor é maluco por múltipla escolha? Você sabe que eu estava lendo um artigo do Gabriel Tardy. Gabriel Tardy é um sociólogo francês, no final do século passado, e é o papa da microsociologia. E ele dizia uma coisa muito interessante, ele dizia em um artigo multidão e público, ele dizia que criar objetos de ódio para uso do público, ainda, interessante, em 1898, ainda é a melhor maneira de se fazer reis do jornalismo. Então, isso é um jogo. Quer dizer, em 1898, o Gabriel Tardy dizia isso. Nós estamos em 1990, quase oito, e o jogo é o mesmo. Quer dizer, é natural, você busca ali um político em evidência e você procura carregar, você procura fantasiá-lo de alguma maneira para que ele tenha visibilidade negativa, que a comunicação toma as fáceis de ser feita. Mas o senhor vestiu a fantasia. Pois é, o senhor não alimenta. O senhor vestiu a fantasia. Se você, aí é uma questão de método, né? Se você atua na contramão da fantasia que procuram te colocar, aquela fantasia vai caber direitinho. Se você absorve a fantasia, ela cabe com suavidade. Por exemplo, pesquisa que eu fiz em dezembro. Por favor. Em dezembro. Antes do senhor dar o dado da pesquisa, eu só queria ver se o senhor confirmava uma história que mostra que o senhor vestiu a fantasia, que eu li outro dia no jornal. O senhor teria encontrado um maluco no centro do Rio de Janeiro que se dizia o compositor da música Lady Laura, do Roberto Carlos. E que depois de um certo tempo o senhor falou, não, de maluco eu entendo. Conversou com ele e falou, não, só se você for o compositor da letra, porque da música fui eu que fiz. Você ficou triste ou achou engraçado? Eu achei engraçado. Eu também. Perfeito. Mas se a imprensa o trata como louco e o senhor se comporta como tal e diz o que é que eu vou fazer, imagina se a imprensa o tratasse como bicha, corno, como o senhor costuma dizer, ou como o senhor também se comportaria como tal? Não, mas eu absorvi esse adjetivo. Absorveria também o de ladrão, bicha, corno? Não, porque esse daí que foi colocado. Deu sorte, então. Claro, graças a vocês. Agora, o que a população do Rio de Janeiro diz é uma coisa que a mim me impressiona muito. Ela diz assim na rua, pode fazer a qualitativa que vocês quiserem no Rio de Janeiro. Se não disser isso, eu pago a qualitativa. Se disser, vocês pagam a qualitativa. Muito bem. Elas dizem assim, para enfrentar a bagunça do Rio de Janeiro, para enfrentar a desordem, só mesmo sendo maluco. Para enfrentar camelô, para enfrentar falso mendigo, tráfico de tóxicos. Mas a quantitativa não está... Eu diria que essa é uma imagem que o senhor fez da população. Não resta à população outra alternativa, se não vestir essa imagem. Se eu disser assim, se eu disser assim, você é burro para cachorro. Ninguém vai imaginar que é burro para cachorro. Você é muito ignorante. Então, quando a população usa esse termo maluco, ela usa substituindo o termo coragem. me acha corajoso, audacioso. Agora, o prefeito está aproveitando, então... Só um minuto. O telespectador Paulo Aparecido de Oliveira, que é de São João da Boa Vista, aqui no estado de São Paulo, pergunta o que o senhor acha dos chargistas do jornal O Globo. Magníficos, né? Eu tenho na parede da minha sala, eu tenho uma coleção de charges. Até a Vejinha vai fazer uma matéria sobre charges essa semana, que é uma matéria até boa para ser discutida. Eu tenho duas paredes com quadros emoldurados, com as charges que fazem de mim, que é uma pessoa que é chargeada. O senhor está quase um ombudsman aí, né? O senhor vai sair da prefeitura e vai ser o ombudsman, né? O senhor vai sair da prefeitura e vai ser o ombudsman da imprensa. O senhor está querendo discutir... O que eu posso dizer é o seguinte, é que a pessoa, quando é destacada por um chargista do Globo e é colocada na primeira parte, é uma pessoa que deve ter alguma importância, está certo? É assim que eu me coloco. Não é uma questão de vaidade, não, mas é uma realidade. O senhor se vê... O senhor, por favor, acompanhando esse raciocínio aí do senhor, quer dizer, o senhor veio com o Rio Cidade, fez várias obras, tirou o camelô de rua, enfim, tem toda uma série aí e estamos em véspera de eleição. Eu perguntaria assim, o senhor planeja alguma maluquice para essa época de eleição? Maluquice nesse sentido que eu disse. Se vier a oportunidade, por que não, né? A maluquice maior que eu planejo para essa eleição é ganhar a eleição. Ganhar a eleição sem partido, sem candidato, como eu ganhei a eleição de 1992. Agora, por falar nisso, por que o senhor não consegue chegar a um acordo com o governador Marcelo Anicá para ter um candidato viável, mais viável do que candidato separado? Merval, porque o governador tem que oferecer um nome do tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Ele não pode fazer uma experiência. Outro dia, um conhecido meu gravou imagens de uma pré-convenção, uma coisa assim, do PSDB, em que ele dizia para o candidato, colocando a mão em cima dele, um candidato jovem, um deputado, pessoalmente, tenho maior admiração, como tenho por você, mas não gostaria que você fosse prefeito da cidade do Rio de Janeiro, como não gostaria que ele fosse prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Eu ia dar um bom prefeito, querido. Não, eu estou falando o seguinte, eu estou dizendo que você não está preparado para isso, que você não está na carreira política. Ele está, mas não tem a experiência necessária. Então, por que o governador não apresenta o nome do presidente do PSDB, o senador Arthur da Tava? Mas o que o senhor ia dizendo? Ele botou a mão... Ele botou a mão e disse, eu vou impor ao candidato o programa que ele terá que subscrever. Eu tenho vídeo, te empresto para você ver. Quer dizer, esse é o tratamento que ele dá. Afinal de contas, o Rio de Janeiro, Merval, é uma cidade que foi a capital da República por quase 200 anos. Capital cultural do país. A cidade que expressa a própria cara do Brasil no exterior. Como é que vai ter um pão mandado o prefeito dessa cidade? Não pode, não. A cidade tem que ser defendida. O prefeito dessa cidade tem que saber qual é a história da cidade, a sua força, a sua energia. Não pode submeter a ser prefeito. Como secretário do governador, a única questão que o prefeito, eu peço, o PFL pede é isso, que escolha um nome da dimensão da cidade do Rio de Janeiro, não improvise um garoto. Mas ter um prefeito bem relacionado com o governador não é melhor? Você viu com o Brizola, com o Marcelo Alencar. Olha, o Brizola foi governador lá duas vezes. E os prefeitos do PERETE, sempre bem relacionados com o Brizola, deu certo? O erro era de origem, o erro era o... Bem, então a fórmula não está boa. A fórmula também não funciona às vezes. Eu posso admitir que a cidade do Rio de Janeiro seja espoliada pelo governo do Estado, como vem sendo esses anos todos, em que não há transferência de um centavo de salário de educação, um centavo de salário de educação, um centavo em que o PI de exportação só foi transferido a partir de janeiro de 1995, quando eu pedi a intervenção no Estado do Rio de Janeiro, o governador teve que transferir, e são 150 milhões de dólares ou de reais de recursos que não foram transferidos, em que o prefeito Paulo Maluf, ou o prefeito Tarso Genro, tem gerência sobre a polícia de trânsito, e eu não posso ter gerência sobre a polícia de trânsito, porque os recursos da multa têm que ficar com o governo do Estado. Não quero os recursos da multa, eu quero as gerências sobre a polícia de trânsito. Então, defender a cidade do Rio de Janeiro exige um pouquinho mais do que uma pessoa com qualidades pessoais, exige experiência. Agora, prefeito, a Sandra Cavalcante parece que é a candidata com mais popularidade dentro do seu partido. Como o senhor avalia a candidatura dela? É um dos nomes. Ontem de noite, eu estive com três pré-candidatos, o Luiz Paulo Conte, que é o secretário de urbanismo, os deputados Solange Amaral e Eider Dantas, e os três estão em pré-campanha. Eu, para o meu gosto, eu acho que a Sandra é uma política madura, que ofereceria todas as garantias. Para o meu gosto, eu acho que a gente deve enfrentar essa eleição com a cara da prefeitura. A gente tem que colocar no vídeo, tem que dizer no vídeo. Se você quer que continue o que está aí, vota com o nosso candidato. Se você quer que volte atrás, ou quer que mude, vota com o outro. Nós temos que ser sibilinos, temos que ser transparentes. Quem quer que volte a desordem? Quem quer que volte a bagunça? Quem quer que volte o camelô como padrão de ocupação das calçadas? Quem quer que volte a desorganização financeira? Quem quer que volte a pivetagem? A falsa mendicância? A invasão, a indústria da invasão do solo urbano? A ocupação desordenada da terra na cidade do Rio de Janeiro? Que vote com eles. Quem não quer que vote com a gente? Mas não seria eficaz uma aliança do PSDB com o PFL? Eu defendo isso. Eu defendo que a primeira prioridade nacional hoje é o fortalecimento político do presidente da República. Acho que essa é uma questão das questões. Nós vivemos num perigoso processo em direção à anomia, para usar uma expressão do Ralf Garendorff. E a anomia é um Estado em que as leis, as regras, as normas cada vez funcionam menos. É isso que está por trás do seu percurso para a direita? Nós, deixa eu completar, nós, há 15 dias atrás, saltamos, caminhamos da barbárie à anarquia em uma semana. De um lado a barbárie contra os aladores, os sem terra, e depois a anarquia contra os garimpeiros pararam a produção da Vale do Rio Doce. Isso é inadmissível. E o governo não deu sinais de normalização dessa situação, de restabelecimento da lei, da autoridade, da ordem. Esse caminho em direção à anomia é um perigoso caminho. E nós precisamos fortalecer, politicamente, o presidente da República. Nesse sentido, eu priorizo o fortalecimento. Acho que seria bom para o presidente da República que tivesse um candidato de forças que lhe dão sustentação nacional, tanto no Rio como em São Paulo. Se nós conseguíssemos isso, e o PFL, eu, estamos absolutamente abertos, e isso a direção nacional do PFL, ele disse ao senhor presidente, através do nosso presidente, o doutor Jorge Bonhaus, que nós queremos que o presidente tenha tranquilidade no Rio de Janeiro. Nós abrimos mão, embora numa situação muito mais confortável que o governador nesse momento, estão aí as pesquisas de opinião para dizer isso, o prefeito e o governador, mas nós abrimos mão dessa situação para que venha um nome do PSDB, mas francamente, um nome do tamanho do Rio. Prefeito, o Rio de Janeiro está vivendo um processo, até onde se sabe, inédito no Brasil, que é uma administração especial no seu banco estadual, que é o Banerj. O senhor que teve a frente das finanças do Rio de Janeiro e conhece bem o Banerj, o que o senhor está achando desse modelo de gestão do Banerj? Olha, eu acho que o modelo é criativo, embora o contrato é criticável, porque é fácil ganhar dinheiro com aquele contrato, quem der a mim, um economista, filho de classe média, classe média baixa, poder ser gestor de um contrato desses e ficar multimilionário. Mas acho que o Banerj é inviável. Conheço o Banerj, traz para frente, se tornando um banco privado, não terá mais direitos exclusivos sobre os depósitos judiciais, isso vai fragilizar duramente a situação do banco. O problema do banco é operacional, não são dívidas que o setor público tem insistido nisso. Quem acha que o problema do Banerj são dívidas que o setor público está redondamente enganado, acho muito difícil a recuperação do banco e mercado. Perfeito. O senhor era um homem de esquerda, precisou se exilar e disse que aprendeu com os erros do passado e, por isso, foi guinando para onde o senhor está hoje. Agora que o senhor está no PFL, o senhor se considera finalmente em boa companhia? Olha, eu não sei, sabe, porque o que caracteriza o Brasil não é exatamente a existência de partidos orgânicos. Eu acho que nenhum partido no Brasil é orgânico. E partidos que não têm um programa rígido, partidos que não servem de referência automática para a população, o que permite esse bombolê que acontece na política brasileira. É necessário que sejam construídos partidos. Eu acho que o PFL é um núcleo consistente para a formação de um partido político. E uma vez formado um partido político com teses lastreadas no pensamento social-liberal, como prefere o vice-presidente Marco Maciel, humanista e liberal, eu me sentiria muito bem dentro do PFL, como estou me sentindo hoje. Mas como o senhor se vê? O senhor se acha um neoliberal? O que é isso? Quer dizer, como que o senhor se vê politicamente e como projeto para o Brasil? Bem, eu sou um liberal na medida que imagino que as questões básicas vão ser resolvidas no regime de liberdade, de livre iniciativa e de economias razoavelmente abertas. Mas eu vivo no terceiro mundo e por isso eu sou um social-liberal. É admissível num país de terceiro mundo que não se tenha uma presença contundente do Estado em funções que só o Estado pode responder num país dual como o nosso. Por exemplo, a Prefeitura do Rio de Janeiro, ela foi privatizante em alguns segmentos. Ela é dois terços dos equipamentos da Conlub e hoje são terceirizados. Antes nós tínhamos 100% de equipamentos estatais, mas foi estatizante em outros setores. Eu criei uma empresa para desenvolver e estimular o mercado de software, a RioSoft, que é uma parceria do CNPq com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Criei uma rede de sete atos municipais, aumentei a participação do setor público na educação pública em 30%, saí de 8% do atendimento da demanda de saúde pública e hoje eu ofereço a demanda 30%. Enfim, nós estamos avançando com o Estado muito e profundamente em funções que são típicas do Estado no país de terceiro mundo, questão da ciência e tecnologia, questão da política cultural. Eu invisto em política cultural o que o ministro Wefford informou que gostaria de ter investido no ano passado. No ano passado, investi em política cultural 75 milhões de reais era a ambição do ministro Wefford. Foi o que o prefeito Juliano excluído do Rio de Janeiro e investirá em 1996 em Nova York e essas são funções que não eram exercidas pelo Estado da Prefeitura do Rio de Janeiro em governos anteriores. Agora, prefeito, como o senhor avalia a política econômica do governo federal, basicamente, a questão dos investimentos nos chamados setores sociais? Uma vez, o senhor acha que o Estado tem que ter algumas obrigações? Olha, é uma questão que nós temos que tratar com muita responsabilidade, porque nada de mais importante aconteceu no Brasil que o presidente Fernando Henrique Cardoso. Me preocupa o fato do governo, com exceção da área fazendária, não ter começado ainda. Me preocupa que com um ano e quatro meses o déficit público tenha crescido tanto e muito mais do que os números que os jornais informam. Porque se você levar em consideração que as receitas aumentaram 30%, você vai verificar que a perda de posição fiscal não foi de cinco pontos do PIB, talvez tenha sido do dobro, o que é uma situação delicadíssima. Nós precisamos analisar com cuidado, porque nós vivemos numa situação de expansão do crédito e de aumento do déficit público, que foi a fórmula mexicana. Então, é necessário que esse quadro seja revertido imediatamente. Você tomar o último ano, os meios de pagamento na sua versão Lato, M4, cresceram a taxas muito importantes, próximas a 40%. Enfim, nós temos uma questão delicada na esfera econômica, acredito que a liderança do ministro Malan nos dá grande tranquilidade e conforto, e nós precisamos que o governo exista nas outras áreas. Eu não vejo o governo existir na área de transporte. Mas isso não depende das prefeituras mais do que do governo federal, prefeito? O quê? Gastos sociais, quer dizer, há que haver o que sempre se disse aqui, se está em déficit, não sairá dos recursos que o contribuinte dá para a União, os recursos para resolver os problemas, mas sim das prefeituras, como a sua, que também encaixa. Além do que, o governo federal frequentemente responsabiliza estados e municípios pelo déficit. O que o senhor acha disso? Eu acho que o governo federal vai acabar não servindo mais de referência para a população, porque o presidente dos Estados Unidos vai a uma escola, vai a um asilo. O presidente dos Estados Unidos parou o país discutindo orçamento na área social. Eu estou falando dos Estados Unidos e da América do Norte. Estavam discutindo saúde e educação e o orçamento ficou meses para ser aprovado. O presidente da França, o senhor primeiro-ministro, estão discutindo a questão da educação, da saúde, as compensações sociais. Para onde que nós vamos? Nós vamos para um governo federal que vai tratar de política de estabilização e política externa? Bem, se a gente vai nesse caminho, daqui a alguns anos o povo não vai saber qual o nome do presidente da república. Mas parece que ele não tem. Ele tem que entrar de cabeça na questão social em parceria com estados e municípios. Se a cidade do Rio de Janeiro tem recursos para responder às demandas sociais e o está fazendo, não é a mesma situação de municípios pobres e pequenos que perdem a sua população, que migra para as grandes cidades porque não tem recursos para dar resposta à aflição do seu povo. E onde o senhor vê o governo federal então contendo gastos para que ele possa gastar com despesas sociais? Olha, eu não conheço... como é que o senhor imagina e desenha uma real contenção de gastos no setor público? Olha, eu não conheço as contas do governo federal por dentro. Mas eu vou lhe fazer uma afirmação aqui que você vai achar que é uma afirmação exagerada. Eu termino com esse déficit do governo federal em seis meses, oito meses. Como? Contrega as contas fiscais do governo federal e eu acabo com o déficit como eu acabei no estado do Rio, como eu acabei na prefeitura do Rio de Janeiro e acabo no nível federal. Eu não sou candidato a nada. Eu sou candidato a terminar bem a prefeitura. Eu te afirmo que a minha experiência de especialista em finanças públicas me permite asseverar que o gasto cai, as receitas sobem, porque eu trato essa questão de forma rigorosamente técnica. Quer dizer, não há qualquer tipo de concessão a contribuinte. Não há nenhum tipo de abertura em relação à cobrança de impostos, à fiscalização. Eu, por exemplo, vou dar um número para vocês, testem, pergunte aos empreiteiros brasileiros, porque eu tenho empreiteiros no Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, empreiteiros do Nordeste, empreiteiros de São Paulo, pergunte se eles não fazem obras públicas no Rio de Janeiro 30% mais baratas do que fazem em qualquer lugar do Brasil. Inclusive São Paulo? Inclusive São Paulo. Desafio. Eu desafio comparar através de qualquer órgão da imprensa. também costumo dizer isso que o senhor disse. Muito bem. Eu desafio a comparar As contratações deles são as mais baratas. Pega as licitações, porque como é que a licitação é feita? É feita através de preços de serviços. São tabelas. Você vê os preços das licitações e compara. Vê os preços dos meus medicamentos, da minha merenda escolar. Eu conto centavo. Eu conto centavo de aluguel. Eu conto centavo do custo de qualquer serviço. Eu apago a luz quando sai do meu gabinete. Para mim, centavo é centavo. É como se fosse um bilhão. Então, claro que os recursos aparecem. Eu trato a questão do funcionalismo com o ônus que eu tratei. Estão aí os governadores dizendo que precisam de reforma administrativa para poder demitir funcionários. Eu pergunto, eles não têm administração indireta? Eles não têm seletistas? Será que eles só têm gordura na administração direta? Eles não têm gordura nas empresas? E por que não demitem nas empresas? Estão querendo ganhar tempo e pedir dinheiro do governo federal que de forma irresponsável através do BN10 e da Caixa Econômica vem suprindo a administração financeira deficiente que os governadores tiveram no ano de 1995. Todos eles receberam os estados com superávit e superávit ilusório em função do plano real. Agora, eu te digo uma coisa. Eu apliquei a medida provisória do plano real até o último artigo. Eu fiz o deságio de todos os contratos de fornecedores e de empreiteiros. Que estado que fez isso? O governo federal que baixou a medida provisória não fez. Foi tudo na campanha eleitoral. Não faziam o deságio e iam acertar lá com os fornecedores e empreiteiros. A feitura do Rio de Janeiro refez um a um centenas e centenas de contratos. Por isso que nós temos dinheiro. A feitura do Rio de Janeiro não se rouba e não se deixa roubar. E quando eu falo em roubar, não falo apenas de honestidade pessoal, não. Porque, para mim, pegar o dinheiro da população e comprar um copo mais caro, um centavo é roubar o dinheiro do povo. O dinheiro não é meu. Então, essas questões são observadas com desvicência na administração pública brasileira. Por isso que está todo mundo quebrado. Prefeito, houve alegações de que nas suas obras no Rio de Janeiro houve uma coincidência de interesses entre o percurso da prefeitura nas obras e o de uma empresa de telecomunicações, a NET. Como é que o senhor responde a essas alegações que apareceram? Olha, vamos admitir que tivesse havido essa coincidência que você usou bom para o Rio de Janeiro. Quer dizer, uma empresa do Rio de Janeiro da importância da NET está aumentando a sua oferta de serviços à cidade do Rio de Janeiro, aos diversos bairros. Ela não deveria pagar por isso? Ela pagou direitinho. Ela paga pelo serviço, ela paga pelo uso da obra pública, ela pagou todas as taxas direitinho. E o Rio de Janeiro teve uma ampliação de oferta de serviços. Olha, se por acaso a NET tivesse me procurado para tratar dessa questão, eu teria respondido positivamente. Um governador dá subsídios e impostos, diz que a empresa só vai pagar daqui a seis meses para atrair uma empresa para o seu Estado. Ora, quando uma empresa se expande, uma empresa de serviço, ela cria emprego também. E o senhor aceitaria uma concorrente se beneficiando da mesma maneira? Evidentemente. Você está tratando da TVA, o que aconteceu com a TVA é que ela não conseguiu me trazer a concessão do serviço público do Ministério das Comunicações. Eu estive na minha sala com o superintendente da TVA, eu disse, eu preciso da concessão, você não é um concessionário. E a TVA fazia propaganda nos jornais do Rio de Janeiro dizendo, essa não precisa de cabo, essa vai através de satélite. Acho que a TVA está certa. Eu acho que quem vai para cabo vai ficar obsoleto em pouco tempo. Portanto, acho que aí, nessa questão do mercado, a TVA está até na frente. agora eu não posso deixar de oferecer as melhores condições de investimento para uma empresa na minha cidade. Prefeito, o pessoal aqui de São Paulo está preocupado com a questão da violência e da criminalidade no Rio. A Carla, daqui de São Paulo, o Egberto Reinaldo, daqui de Limeira, no estado de São Paulo, a Ana Lúcia, que é produtora aqui em São Paulo, e o Vicente, também da cidade de São Paulo, em caminho a questões relativas à questão da violência. eu vou tentar resumir todas as perguntas na pergunta do Vicente. Qual o resultado do trabalho que o Exército fez no combate à violência no Rio de Janeiro? E como o senhor avalia hoje a questão da violência? Ela está melhor, pior, está sendo contida, não está sendo contida? Bem, ela está pior. Estaria muito pior se a não política da administração Brizola tivesse continuado. Os atuais dirigentes da área de segurança pública não ter diversa, não se acompliciam com a marginalidade. E, portanto, a esperança que ainda se tem neles, bem, existe o que não existia anteriormente. A intervenção do Exército, ela fracassou por duas razões. Primeiro, ela não teve uma ação coordenada com as forças de segurança pública. Segundo, não teve continuidade. E, depois, quando o governador Marcelo Alencar assumiu, ele assumiu despreparado na área de segurança pública e já tem seis diretores da Delegacia Antissequestro até hoje, já tem três delegados de Polícia Civil, já é o segundo secretário de Segurança. Enfim, você teve um grande improviso nesses meses todos. Mas, de qualquer maneira, você tem uma atitude muito mais coerente hoje do que você tinha antes. Não estou satisfeito, continuo criticando, acho que se pode ir muito além do que se está indo. os recursos que o governo do Estado contou até agora para a segurança pública, novos, foram recursos emprestados pela Prefeitura do Rio de Janeiro ao governo do Estado, coisa inusitada no mundo todo. Eu emprestei 50 milhões de dólares. Quando li no New York Times antes de ontem, ou quinta-feira, ou quarta, de que o governo dos Estados Unidos está emprestando para Israel em função dos problemas que está tendo para equipamentos, etc., 70 milhões de dólares, eu achei que estava emprestando, que emprestei até muito dinheiro. 50 milhões de dólares foram entregues ao governo do Estado para reequipamento da segurança pública no Rio de Janeiro e, se precisarem de mais, emprestam mais. O senhor acha que a questão da repressão à violência é uma questão de polícia só? Quer dizer, falta no Rio de Janeiro. O senhor insiste muito na questão da ordem. não há outras questões que precisam ser tentadas conjuntamente? Olha, se eu achasse isso... Por exemplo, o que o senhor pensa das teses de descriminalização, por exemplo, de uma parte dos chamados tóxicos? Eu vou primeiro responder à questão inicial. Se eu pensasse isso, eu não estava liderando o maior programa de integração de favelas que hoje é realizado no mundo todo segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento que é o Favela Bairro. Um programa de 300 milhões de dólares na primeira fase e que depois dobra para 600 milhões de dólares que na primeira fase atenderá 350 mil pessoas, não estou falando de 3 ou 4 mil, não, 350 mil e na segunda fase dobrará um programa que já pode ser visto no Rio de Janeiro em algumas comunidades que atua de forma complexa porque atua nos equipamentos sociais, atua na geração de renda, atua na urbanização, no saneamento e na acessibilidade que é uma questão de fundo para áreas da cidade que foram guetizadas através da ocupação desordenada e da demagogia nesses anos todos. Esse programa é um programa de integração e de ocupação social das favelas. Se pode ver hoje no Caju, na Ladeira dos Funcionários, bem, é um nome apenas, se pode ver no Morro da União, no Morro da Fé, como esse programa avança e hoje o BID utiliza esse programa como referência para análise dos demais. A própria Prefeitura de São Paulo nesse momento está com dificuldade de aprovação do projeto Singapura porque ele foge muito dos padrões do favela-bairro que é a referência hoje do BID. Prefeito, por favor. Eu queria ver se o senhor me explicava, me parece uma contradição, não consegui entender direito, porque o senhor disse que gastou mais em educação, está fazendo um programa de integração das favelas, quer dizer, o senhor teoricamente estaria resolvendo um pedaço da parte social e ao mesmo tempo o senhor diz que aumentou a violência no Rio de Janeiro. Se o senhor resolveu a parte social, por que aumentou a violência? Essa coisa também eu não entendi, quer dizer, pelo que eu entendi, o senhor acha que melhorou a situação, o senhor acha que não está boa ainda, porque o senhor disse que está pior, mas estaria muito pior, isso quer dizer que melhorou. É claro que sim, só você ter autoridades na área de segurança pública que não se acumpliciam objetivamente, não estou nem dizendo que seja intenção com a marginalidade, é claro que melhorou. Agora, você não vai imaginar que um programa de reversão da crise do Rio de Janeiro, do quadro de abandono, da dualidade social, da dualidade legal, da violência, é reversível em um par de meses. Isso é um processo, é um processo que começou, que já está andando e que vai, essa reversão, se ver progressivamente. Agora, de nada adianta se nós, ao lado dos serviços sociais, não tivermos serviços de defesa do cidadão, de segurança pública. Não, perfeito. Agora, pelo que eu entendi do senhor, eu fiz a minha parte como prefeito, ou estou fazendo a minha parte como prefeito, melhorei os gastos sociais e tal. Mas o governo do Estado, que eu quero que seja meu aliado na campanha eleitoral desse ano, não está fazendo a parte dele. Dá para o senhor explicar como é que o senhor quer um aliado que o senhor acha que está fazendo um péssimo trabalho na questão principal do Rio, que é a segurança? Vai ver por isso, né? Eu acho que se o governo do Estado, depois de 16 meses de administração, praticamente ainda não começou também, está aí parada a rede ferroviária, parados os investimentos, parada a área de educação, de saúde, nada funciona no governo do Estado. A área de segurança pública, o único salto que deu foi o recurso da prefeitura. Eu acho que essa associação é boa para eles. Afinal de contas, a prefeitura tem aí os seus projetos andando. Sim, mas por que o senhor quer? Se é boa só para eles? Eu quero para fortalecer politicamente aquilo que é mais importante, é o quadro nacional. O PFL tem a vice-presidência da República. A nível nacional, o que o PFL coloca como primeira prioridade, eu concordo plenamente, é o fortalecimento do presidente da República, de um governo que não apenas o PFL participa, mas em alguma medida lidera também. E para isso o senhor disse que iria o nome do PSDB, mas não disse qual é. Quem é o nome do PSDB? Eu disse que um senador que foi presidente do PSDB há pouco tempo nos dá enorme tranquilidade. Desde que ele não precise cumprir a cartilha do governador, é isso? Não. O que eu quero nessa coligação... Ele cumpra a cartilha do senhor? Não. Eu quero nessa coligação que uma questão não haja qualquer tipo de dúvida. Perfeito. é a permanência e a continuidade da política de restabelecimento da lei da autoridade da ordem na cidade do Rio de Janeiro, de defesa dos espaços públicos, de combate à invasão do solo urbano, de combate à falsa mendicância, de repressão à pivotagem abusiva e por aí vai. Então, essas questões não são transáveis. Todas as outras discussões políticas estão em aberto. Prefeito, o senhor aprendeu nesses meses de administração do Rio a lidar com a corrupção? Descobriu alguma maneira eficaz de combatê-la? Olha, você vê, eu estou aí há três anos e quatro meses. Quer dizer, um governo sem escândalos. Um governo que não há qualquer tipo de insinuação por parte dos meios de comunicação que estão sempre de plantão para questões tão graves em matéria de interesse público sobre as ações da prefeitura. Quer dizer, isso me dá conforto. Eu criei a primeira controladoria independente da área fazendária do Brasil regulamentando a Constituição Federal. A prefeitura do Rio de Janeiro tem uma controladoria gerida profissionalmente, sem interveniência política. A procuradoria que fazia advocacia para fora hoje compõe o sistema de controle jurídico também de caráter estritamente profissional. A área fazendária é dirigida de forma absolutamente profissional. Eu divido as ações da prefeitura em funções de Estado que são essas profissionais e contínuas. Citei três. A fazendária, a controladoria e o controle jurídico. E do outro lado as funções de governo que essas sim são funções descontínuas e que dependem da política. E por isso nós temos aí o resultado que estamos tendo. Prefeito, o senhor foi eleito na verdade na reta final da eleição pelo grupo do governador Marcelo Alencar. E o senhor está aí há três anos e quatro meses e há três anos e quatro meses o senhor e o governador Marcelo Alencar estão brigando, estão brigando o tempo todo porque o dinheiro saiu daqui, não parou ali. O senhor não acha que o desagrado maior nessa história é de quem o elegeu? Olha, as pesquisas, Alfredo, de opinião pública todas, sem nenhuma exceção, até o dia que eu recebi o apoio do filho do governador me davam uma vantagem folgada de sete, oito pontos. O senhor reconheceu várias vezes que foi eleito pelo apoio do grupo do Marcelo Alencar. Nunca reconheci isso. Nunca disse isso. A imprensa errou em... E mais isso, eu ouvi do governador na casa dele quando fui conversar com ele sobre o segundo turno de que o coração dele batia para a Benedita da Silva. Ele me disse isso na varanda da casa em que eu moro hoje como prefeito e que o filho dele, Marco Antônio, é que estava me apoiando. Eu posso dizer o seguinte, que eu sou grato ao apoio que foi feito, mas não mudaria a eleição, o que não me levaria, mesmo sabendo isso, a não querer o apoio dele, porque aumenta a margem de segurança. Agora, eu devo a minha eleição ao descortínio, à sabedoria do povo do Rio de Janeiro, que naquele momento disse um basta para a bagunça e para a desordem, que juntou do outro lado todo mundo, Lula, Buíno Zeredo, Requião, Brizola, todo mundo, e do outro lado um tecnolítico, um economista, um técnico, e que obteve uma vitória sobre todas essas forças. Isso é ou não é descortínio da população? Eu nem imaginava que ela pudesse estar sinalizando e reforçando a minha intervenção como fez. Por isso que eu tenho essa margem de intervenção, essa autonomia para atuar na prefeitura é que eu tenho. Prefeito, gostaria aqui que o senhor me desse um espacinho, pedia licença também para os nossos entrevistadores, para ler algumas perguntas dos nossos telespectadores. O Marcos Rosendo, do Butantan, pergunta, o senhor que já transitou por vários partidos, aceitaria formar uma chapa com Paulo Maluf para as eleições presidenciais em 98? Por que não? Por que não? Não é esse o objetivo do PFL. O objetivo do PFL é o fortalecimento do partido no Sudeste. E para isso eu fui convocado e eu vou procurar cumprir a minha missão. Esse fortalecimento passaria, por exemplo, por uma eventual candidatura do senhor para governador? Provavelmente. Se, no final de 97, a avaliação do meu governo de longe for positiva, esse seria o caminho natural que fortaleceria no Sudeste o PFL. Se tivesse candidato nacional a presidente da República, se poderia ter aí uma lincagem positiva para o partido. Se o partido decidisse outro caminho, como, por exemplo, uma coligação com o PPB e essa fosse a minha tarefa, eu cumpriria de bom grado. O Álvaro de Mello, lá do bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, pergunta se o senhor considera o Antônio Carlos Magalhães do PFL como político liberal e moderno. Por que não? Por que não? Quer dizer, eu, Gilberto Gil, Caetano Veloso, agora parece que teve um problema com o Dorival Caim, o Jorge Amado. Mas esse é o partido da Bahia, não é o partido liberal? Eu acho que o... Eu não cobro, não quero cobrar de mim um rigor em relação a erros do passado. Não posso cobrar de ninguém. Ele está na frente, liderando no Congresso Nacional as reformas e, portanto, acho que temos que avaliar a sua atuação política no dia de hoje que é muito positivo. O Fernando Salgado, que é daqui de São Paulo, diz o seguinte, o senhor está gesticulando da mesma forma que o ex-governador Brizola. Isso é algum tipo de recaída? Isso é uma gesticulação italiana, né? Enfim, isso aí a gente vai adquirindo o hábito de professor, né? Agora, uma coisa é o governador Brizola na sua ação política, outra coisa é na sua sabedoria política. Eu convivi com ele dez anos e muita coisa aprendi da sua sabedoria política. O senhor se vê como... Pelo jeito, o senhor aprendeu rápido, né? O senhor, como tecnolítico, aprendeu rápido a política. Dez anos? Dez anos é muito tempo, a gente vai aprendendo, vendo com cuidado, né? Enfim. Cláudia. Se pudesse fazer um comentário sobre a elite no Brasil, já se alegou várias vezes que o governo Fernando Henrique é um governo dos ricos e também já se disse que o seu governo, a sua prefeitura no Rio de Janeiro é mais voltada para áreas de... Enfim, mais privilégios. Como vê essas visões e como vê o papel da elite, agora que faz parte de um partido que se identifica com ela, no Brasil hoje? Bem, isso são as suas observações, né? Não são as minhas. Exatamente a faixa da população e que a avaliação da prefeitura é mais positiva no Rio de Janeiro são as favelas. Pegue todos os ibopes dos últimos 15 meses em todos em que aparece uma coluna favela é onde eu estou acima da média. Portanto, é uma avaliação de fora, é uma avaliação de dentro. Acho que as elites brasileiras são responsáveis diretamente pela situação que vive o país. Acho que... Onde elas estão, então, prefeito? Se elas não estão no PFL, se elas não são... Se o ACM não é um representante delas, onde estão essas elites? Elas estão em todos os partidos. em que partido não estão? Não tem empresário no PT aqui em São Paulo? Eu vejo nos jornais, na Folha, o Sr. Pino, seu nome direito, é um empresário do PT, enfim, elas estão em todos os lugares. E cuidado com o termo elite, porque isso pode, por exemplo, sublinhar a ação mais liberal e perniciosa que existe numa sociedade democrática, que é o corporativismo. Felipe Gonçalves, ele tem uma expressão que é muito boa, ele diz que a soberania popular é que define quem são os liberais, quem são os socialistas. E os socialistas acham que a soberania popular, em última instância, se encontra no poder político. E os liberais acham, segundo ele, que a soberania popular se encontra no mercado. E ele diz, e o corporativismo também, que acha que a soberania popular se encontra no mercado de trabalho. Isso é uma visão elitista e ultra-liberal, segundo Felipe Gonçalves. Portanto, as esquerdas fazem parte dessas elites também. E o que o senhor acha? Quer dizer, onde estão complementando o que o senhor disse? Quer dizer, o seu raciocínio qual é? O meu raciocínio é que os governos precisam ter um grau altíssimo de autonomia em relação às elites empresariais, em relação às elites das corporações para poder produzir as transformações que o país exige. Então, essa ideia é a autonomia. Não pense que as reformas não passam no Congresso porque ali estão presentes os comunistas e os socialistas. As reformas não passam no Congresso porque o Congresso majoritariamente representa essas elites empresariais que não querem as reformas. Ou o governo tem autonomia em relação a essas elites empresariais e força do ponto de vista política com apoio popular uma reversão desse quadro e conquista as reformas ou elas não sairão porque as elites empresariais não as querem. Mas as elites empresariais se vêem com o PFL. Eu fui relator da reforma do sistema financeiro aonde preparei o projeto completo, está acabado do Banco Central Independente. Muito bem, a FEBRABAN foi para dentro do Congresso Nacional, está gravado, notas taquigráficas reproduzidas no Diário Oficial, foi lá para dentro dizer que não queriam o Banco Central Independente, que queriam o Ministro da Fazenda político. Imagino, para eles poderem influenciar o Ministro. O deputado Zé Serra na época estava a favor dessa posição contra o Banco Central Independente e a favor das teses da FEBRABAN. Ora, então nós temos em relação a uma questão tão grave como essa questão da autonomia na gestão da moeda para que o poder político e para que as elites não possam transformar a inflação em tributos como fizeram aqui nesse Brasil nesses anos todos, nós temos um impedimento que não vem das classes populares, vem dessas elites que estão prontas O senhor se sente mesmo a vontade no PFL? Por que não? Porque me parece que as elites industriais que o senhor critica se identificam com partidos como esse. O PFL não existe em São Paulo. Prefeito, são... As elites de São Paulo, eu ouvi do deputado, ô meu Deus, Fernando Bezerra Coelho, anos atrás, quando o governador Fleury assumiu o governo aqui e criou o Fórum de Desenvolvimento, que o governador Fleury era coqueluche de São Paulo naquele tempo, eu ouvi do Fernando Bezerra Coelho dizer, estou falando do ano de 1991, eu ouvi ele dizer nada disso vai dar certo, porque o PMDB é um partido de classe média em São Paulo e está tentando disputar um espaço que não é o espaço dele, é o espaço muito mais do PDS na época, do prefeito Paulo Maluf e do PSDB. O PSDB aqui em São Paulo está muito mais próximo do empresariado do que o PFL. Quer dizer, o PFL está muito mais próximo aqui em São Paulo, estou falando de metade do país, um estado dessa importância, estratégico, fundamental para o progresso do nosso país, o PFL está muito mais perto dos setores médios. prefeito, então a pergunta ficou sem resposta, o que o senhor acha da discriminação de parte das drogas que é um dos piores problemas hoje no Rio? Essa é uma discussão que não acontece em praticamente hoje nenhum lugar do mundo. Hoje, é uma tese liberal, hein, prefeito? Não, isso é o... Defendida pela revista The Economist, mas que o dinheiro investido na repressão é ineficiente. É, mas não... Defendida pelo... Às vezes você tem um liberalismo selvagem, né, e que não é defendido do ponto de vista institucional, em nenhum país do mundo hoje. As experiências na Holanda e na Suíça fracassaram redondamente. O que se discute hoje na Europa, porque nos Estados Unidos a posição é radicalmente contra qualquer tipo de discriminação, o que se discute hoje é o acesso controlado pelo poder público ao viciado orgânico à droga. Porque o viciado orgânico se transforma em meio traficante. Ele vai para o crime para poder abastecer o vício dele. Então, há uma experiência que está sendo feita hoje em Manchester, conduzida por um grupo da Comunidade Econômica Europeia. Então, essa discussão eu acho que é própria. No Brasil, que você não tem capacidade sequer para identificar traficantezinho de quinta categoria, nesse momento, discutir a discriminação seria um ato de grave responsabilidade. se nós tivéssemos uma situação distinta de hoje, o Brasil hoje é o boulevard da cocaína que sai da Colômbia. Colômbia sai e passeia aqui pelo Brasil à vontade, festeja-se aqui no Brasil e sai por onde quer. Entra de contêiner e sai de contêiner. Então, um país que tem uma polícia federal desestruturada como a nossa, que não tem força de segurança pública e estaduais eficientes, esse país, nesse momento, pode se dar o luxo de correr esse risco? Eu acho que não. Prefeito, o Manuel Alves de Souza, do Campos Elíseos, pergunta o que o senhor acha do Rio de Janeiro sediar as Olimpíadas. Bem, esse é o nosso sonho. Tarefa difícil, mas possível. Possível porque, certamente, um país do Hemisfério Sul Estrito Censo, África e América do Sul, estará na final. O que se imagina é que, na final, lá para, vão ser quatro cidades escolhidas em abril de 97. Se imagina que, no mínimo, duas serão da América do Sul, desculpe, do Hemisfério Sul, entre Cape Town, entre Buenos Aires e Rio. E a quarta seria Estocolmo. Então, o Rio tem todas as condições de sediar a Olimpíada, para o Rio seria fantástico, por todas as razões. Há recursos para investimentos necessários. Há cidades, por exemplo, como Barcelona, que até hoje não conseguiu pagar as dívidas ou os investimentos, sei lá, como se preferem. O sistema de financiamento das Olimpíadas mudou completamente. Exatamente pelo caso de Barcelona. Hoje, a cidade, no momento que ela recebe o credencial de sediar as Olimpíadas, junto com a credencial, vem 2 bilhões e meio de dólares no ato. As Olimpíadas, já vendiam em 2004, que seria o nosso caso, já venderam a televisão por praticamente 800 milhões de dólares e assim por diante. Deixou de ser um problema o financiamento das Olimpíadas. Hoje é tratado de forma comercial, profissional, e a cidade que sedia as Olimpíadas tem todas as vantagens de antes e mais essa vantagem de hoje. Perfeito, duas teses sobre o Rio de Janeiro que frequentemente aparecem e reaparecem no noticiário. Uma volta da capital federal ao Rio de Janeiro. O que o senhor pensa disso? E a outra, a emancipação do município, novamente, do Rio de Janeiro, voltando a ser como era o estado da Guanabara até que fosse integrado ao estado do Rio de Janeiro. Isso é delírio, a gente perder tempo com algo que você não tem condição... As duas coisas o senhor acha delírio. Delírio, claro, o completo delírio. Você dizer, qual é a sua vontade? Bem, minha vontade é uma coisa, outra coisa é a realidade. Quer dizer, um homem público não pode ficar delirando em relação a questões que não têm nenhuma condição de serem efetivadas. Quer dizer, nem a volta da capital federal, nem o desmembramento da capital, que a confusão seria completa, porque o próprio funcionariado você não saberia onde ele vai ser localizado. Na Guanabara, o antigo estado do Rio de Janeiro, você entraria numa transição crítica por mais de 10 anos? Quem suporta isso? O prefeito, o senhor diz que o homem público não pode delirar? O senhor é o homem público que mais delira no Brasil? O senhor diz que os Beatles vêm aqui, que Mike Tyson vai entrar no Maracanã? Isso daí foi o que eu chamei para você... Mas eu não estou censurando o direito do delírio, estou só estranhando porque o senhor diz que o homem público não pode delirar. Não, o que eu... Lembro que uma vez você me entrevistou quando surgiu essa expressão factóide, que eu comi e você divulgou. Nós temos uma parceria aí com o Lady Laura, música do Alfredo, Lê, César Maia, factóide, mas eu sublinho para você que existiam algumas ações que caracterizavam o realismo delirante. É diferente do delírio. O realismo delirante é alguma coisa difícil de ser conseguida, mas que pode ser conseguida. Por exemplo, eu tive a oferta dos três Beatles para cantar no Rio de Janeiro. Olha que coisa curiosa. O Ringo, um cacho de bananas. O Jorge, dois cachos de banana. E o Paul McCartney, um milhão de dólares. Então, agora, na hora que você junta os três e propõe que alguém venha compor os Beatles, vira cem milhões de dólares. Então, eu tentei ver se conseguia fazer esse ordenamento por muito dinheiro, mas eles não aceitavam tratar essa questão a menos que fosse por uma quantia extravagante que a cidade do Rio de Janeiro não tinha condição de bancar. Foi um ato de realismo delirante. E deu naquele Réveillon que... O show do Réveillon prejudicou a imagem do Rio de Janeiro? Isso só para a província, para a província brasileira, aí tem cachê de um, cachê de outro, para aqueles cento e cinquenta e tantos países que viram no mundo todo o Réveillon e que você está passando ali na sua televisão e encontra o Réveillon, pergunta o que é isso e ouve a música do Tom Jobim que gera memória mundial e não apenas local, três milhões de pessoas nas praias, nenhuma pessoa bateu carteira, paz, alegria, enfim, eu acho que a cidade do Rio de Janeiro teve um momento excepcional, teve um momento de glória naquele momento. E depois, você tem ali aqueles percalços provincianos, um ganhou cinco mil dólares, um ganhou cem mil dólares, essas coisas que fazem parte aí da fantasia nacional. Prefeito, dizem que o senhor virou um botafoguense enrustido depois que virou prefeito, é verdade isso? Não, enrustido não. Eu tenho dupla personalidade no caso do futebol. Eu, como prefeito, sou flamengo, porque posso ser maluco, mas não sou burro. como cidadão, eu sou botafoguense, botafoguense fanático, estou ali ligando, vendo, reclamando, ligo para o Montenegro, não é possível, trocou errado, o técnico não vai bem, enfim. Como flamenguista, o que o senhor achou da comemoração do Romário no Fla-Flu? Olha, eu achei pior do que a comemoração do Romário foi a discussão sobre a comemoração do Romário. Quer dizer, a minha catedral, a página 11 do João do Brasil... como acha que é um bom fato que gera notícia. Sempre está certo, né? Cheio de mais. Por isso que eu disse. O Romário não merecia. O pior do que o gesto foi o noticiário. Transformar o gesto do Romário num momento de gol, de alegria, ele que vinha de baixo, agora recupera a forma dele para a alegria de nós todos, cariocas, e ele faz um gesto ali um pouco na emoção, isso se transforma em grande debate do normal, artigos. Teve uma página que teve três artigos, artigos de gente ali que imagino que levaram ali umas... Qual foi o jornal? O Globo. O Globo, imagine. Mas é que está duro de debater a reforma, enfim... Então aí está certo. Então a explicação é essa. O senhor falou em dupla personalidade, realismo delirante, a gente falou muito aqui dessa imagem de maluco. O senhor já fez análise? Olha, não. E poderia fazer, né? Eu não tenho tido tempo para isso. A gente trabalha muito, eu acordo muito cedo, eu acordo 5h15, apesar da melatonina, eu acordo 5h15, 5h20 da manhã, e aí leio os jornais para ficar desinformado. É o horário de verão dele permanente. Depois, depois, bem, tomei o café, vou trabalhar, e gosto de trabalhar, isso aí é um... é uma... é uma mania, é um vício, né? E não tenho tido o tipo, uma palavra de ser, que agora saindo em janeiro, se você meranjar um emprego razoável, porque esses analistas estão caríssimos, né? Mas se meranjar um emprego razoável, eu posso fazer análise, eu acho que seria, para mim seria confortável, eu conheço muita gente que fez análise, e em geral, assim, quando dá análise, as pessoas ficam todas iguaizinhas, Usando a mesma terminologia, ficam todas verdes ou roxas, né? Elas repetem as mesmas coisas, introjetam, expõem, se abrem, interagem, enfim, e eu gostaria de participar desse grupo também, então, sofisticado. Que catedral é essa que o senhor ia mencionando, prefeito? Catedral, são as catedrais dos artigos, dos jornais, né? E que debateram o gesto do Romário, basicamente, eu acho que aquele factóide merecia uma exposição naquele nível, e não uma discussão teórica, para onde vai o gesto. quanto é 13 vezes 28? Eu não me lembro mais, quando eu era garoto, meu pai me treinou em multiplicar dois algarismos por três, dois por dois, as visitas chegavam em casa, ele dizia, diz qualquer dois números de dois algarismos, 31 e 44, multiplica, César, eu pá, dava resposta, agora, cabeça não dá mais, o cabelo caiu, né? Mas, prefeito, como vê a economia do Rio de Janeiro evoluindo nos próximos meses? Quer dizer, fala-se tanto em recessão, em desemprego, e na sua experiência, como vê o Rio de Janeiro agora nos próximos meses? Esses projetos todos de investimento, ainda prometidos, não concretizados, como acha que vai evoluir a economia? É ainda com preocupação, porque, você pega um PIB como o do Rio de Janeiro, um PIB próximo a 60 bilhões de dólares, você imagina que para um crescimento na casa de 5% ou de 6%, você precisaria ter uma formação bruta de capital fixo próximo de 20%, portanto, você precisaria ter investimentos brutos na casa de 12 bilhões de dólares. Isso para o Rio de Janeiro? Claro, para ter um crescimento de 5%, 6%. Na hora que a gente vê esses números que aparecem nos jornais, conquistamos uma fábrica por 300 bilhões de dólares. Então, o quadro, o ambiente de investimento precisa mudar para que o dono do botequim mude o seu frigorífico, para que o dono daquela lanchonete mude o seu balcão, para que se compre uma máquina nova. Esses números não são contabilizáveis pela imprensa, ou você tem um ambiente favorável para investimentos, isso acontece de forma impessoal e invisível, ou não adianta você somar... O senhor vê o Rio como favorável para investimentos hoje? É o que eu procuro fazer. Para mim, a questão das questões, no Rio de Janeiro, era e continua sendo, num grau muito menor, depois desses 3 anos e 4 meses, a questão das deseconomias externas. É uma expressão que os economistas usam para caracterizar tudo aquilo que acontece fora da sua residência ou fora da sua empresa e que geram custos para a sua empresa e revertem suas decisões de viver ou de investir. E essa deseconomia externa no Rio de Janeiro era fantástica. Quer dizer, a cidade da desordem, a cidade da bagunça, a cidade da anarquia, esse quadro está sendo revertido. Do outro lado, eu tenho feito investimentos poderosos nos serviços e principalmente nos serviços superiores. bem, desde já a cultura. Cultura mais permanente, serviço qualificado com que a humanidade conta para se construir. E em serviços superiores, como o caso do Teleporto, nós estamos buscando oferecer ao Rio de Janeiro condições diferenciadas que permitam que as empresas do Terceário Superior decidam prioritariamente a sua localização pelo Rio de Janeiro. Perfeito. Nós, infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. Eu só gostaria de fazer uma pergunta porque eu estou muito curioso. Eu nunca vi um político ser submetido a uma quantidade tal de provocações e manter o discurso, manter a... não se desviar da propositura do que tem que falar, não se levar, não se deixa levar em nenhum momento por essas provocações. O senhor faz algum preparo especial para isso? Aprendeu isso com alguém? Como é que o senhor chegou a esse grau tão grande de autocontrole? Olha, eu estou estudando jornalismo, né? E a minha ambição é poder, depois de sair aqui da Feitura do Rio de Janeiro, fazer um curso com o Marvin Calbi, nos Estados Unidos, sobre políticas públicas e meios de comunicação. Então, eu tenho aí estudado jornalismo e daqui a alguns anos eu vou ter a condição que vocês têm de fazer esse diálogo de forma impessoal, não apaixonar por esse diálogo, deixar as ideias na frente da pessoa, mas estou longe ainda. Tá bom, muito obrigado, prefeito, pela sua presença, por ter deixado o Rio de Janeiro e ter vindo aqui até o nosso estúdio na TV Cultura para participar do Roda Viva. Queria agradecer muito também a presença dos nossos entrevistadores, a participação e a atenção do telespectador e lembrar você que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, sempre às 10h30 da noite. Até lá, uma boa semana para todos e uma boa noite.